Alô moçada, rapaziada boa, aqui o cantor, o compositor João Marques. Eu tô passando por aqui porque tem aniversário na parada, dia 18 de julho agora, dia 18 de julho, aniversário de 12 anos de um dos programas de maior sucesso do Brasil, da nossa querida Cidinha Veiga. O programa Cidinha Veiga faz 12 anos e aí a gente tem que agradecer pelo carinho e pelo espaço, a força que ela tem dado a todos nós artistas brasileiros. Em meu nome e em nome de todos aqueles que participaram do seu programa Cidinha Veiga, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe você eternamente, que cada vez muito, mas muito mais sucesso, tenho certeza que você é abençoada por Deus e continuará assim, se Deus quiser. Então, eu, João Marques, em nome de todos os artistas a quem você deu espaço, deu apoio, deu sucesso, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe sempre, sempre, sempre e continue a iluminar seu caminho e seus projetos. Um beijo no seu coração, feliz aniversário Cidinha Veiga!